Olá, querido amigo, querida amiga, eu sou a pastora Rosa Gregória, essas são as pérolas diárias da Palavra de Deus. Já te peço que você compartilhe essas pérolas com seus amigos, para que a Palavra de Deus chegue a outras pessoas também. Olha o que diz aqui no Evangelho de Mateus, de Jesus, segundo escreveu Mateus capítulo 14, 22. Diz assim a Palavra do Senhor. E logo depois Jesus mandou que seus discípulos entrassem no barco e atravessassem para o outro lado, enquanto ele permanecia ali a fim de despedir o povo para as suas casas, tendo despedido a multidão, ele subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. E no lago, os discípulos estavam em dificuldades, pois o vento tinha se levantado e eles lutavam contra o mar agitado. Já de madrugada, Jesus veio até eles caminhando sobre as águas. Eles gritaram de medo, pensaram que fosse um fantasma. Mas Jesus logo se tranquilizou dizendo, não tenho medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou, Senhor, se realmente é o Senhor, diga para eu intercutir-lo sobre as águas. Mas Jesus logo se tranquilizou, não tenho medo, coragem, sou eu. Fiquem tranquilos, não fiquem com medo. Pedro então gritou, Senhor, se realmente é você, diga-me para ir ter contigo caminhando sobre as águas. Disse Jesus, vem. Assim, Pedro saiu do barco e caminhou por cima das águas, na direção de Jesus. Mas quando ele olhou à volta, sentiu a força do vento, ficou cheio de pavor e começou a afundar e gritou, salva-me, Senhor. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e segurou. E disse, ó homem de pequena fé, eu estou aqui. E quando eles subiram no barco, o vento parou. Os outros ficaram muito admirados e adoraram, dizendo, realmente o Senhor é filho de Deus. Os discípulos, eles estavam sob uma direção, uma orientação de Jesus. Vocês vão passar para o outro lado. Pelo fato de Jesus ter dado uma direção, isso não quer dizer que tempestades não se levantariam pelo caminho. Para tentar tirar dos discípulos ou da minha vida, da tua vida, a direção é a instrução do Senhor. A instrução, ela sempre vem. A direção também. E o esforço que o diabo faz é fazer você parar no meio da caminhada. Sabe? É fazer você não chegar no lugar que Jesus falou que você chegaria. Então, cabe você calar a voz do diabo usando a sua fé. No versículo 23, mesmo estando na direção de Deus e de Jesus, os ventos contrários chegaram. Os ventos contrários que vêm sobre a minha vida e sobre a tua vida, servem para nos sustentar. Portanto, não tenha medo dos ventos contrários. São eles que vão fazer você decolar e chegar do outro lado. A instrução que o Senhor deu, a instrução pelo Espírito de Deus, é que ele chegaria do outro lado. Jesus viu o vento contrário, as ondas se agitando. Porém, ele só foi ter com os discípulos às três horas da manhã. Sabe, queridos, muitas das vezes nós vamos ser colocados à prova. Jesus, ele sustenta toda a sua palavra pelo poder da sua própria palavra. No versículo 22, Jesus disse a eles que eles chegariam do outro lado. Se Deus te liberou uma palavra, uma instrução, fique com ela, meu amigo, minha amiga. Ainda que problemas, ventos contrários, vão surgir no meio do caminho. No versículo 25, Jesus, ele aparece andando sobre as águas. Os discípulos tentando uma tempestade, um vento contrário. E ainda assim eles pensam que aparece um fantasma. Não, era Jesus andando sobre as águas. Jesus estava querendo ensinar os seus doze discípulos a confiar nele. Jesus estava treinando os seus discípulos. A fé bíblica é a fé na palavra de Deus. E quando Pedro disse, viu, disse, Senhor, se é você mesmo, com aquela pergunta de dúvida, manda que eu vá até você. Jesus disse, vem. Jesus só disse uma vez, vem. Jesus não ficou insistindo, vem. Vem, Pedro, eu estou aqui, olha. Pedro, vem. Você não vai se afundar. Não, Jesus falou, vem. Sabe o que eu aprendo com esta declaração de Jesus? Que quando ele diz algo para nós, não precisa dizer duas vezes. Nós precisamos confiar na palavra de Deus. Versículo 30, eu aprendo que se você ouvir a voz do Senhor, ele vai te levar para o lugar da direção. Pode confiar. Quando paramos de ouvir a voz do Espírito, a voz de Jesus, paralisamos e abortamos o lugar da chegada. Sabe, nós precisamos entregar nossa vida ao Senhor, ser guiado pelo Espírito Santo. Então, que hoje você comece a ouvir a voz de Deus, confie. Ainda que você tenha recebido uma voz no Espírito de Deus, mas no meio da tua caminhada aconteceram muitas coisas, como acontecem. O exemplo está aqui nessa palavra. Eles estavam indo para o outro lado, para Genesaré. Foi a instrução que Jesus deu. Mas apareceu uma tempestade, um vendaval, um temporal, dificuldades, ventos contra a embarcação. Isso vai acontecer na nossa vida. Porém, nós precisamos ficar com a palavra de comando que o Senhor nos deu. Vocês vão chegar do outro lado. Olha o que Jesus disse. Jesus mandou que eles entrassem no barco e atravessassem para chegar do outro lado. Então, a direção era que eles chegariam do outro lado. Mas a tempestade, por que Jesus não disse que haveria uma tempestade? Jesus sabia que ia haver a tempestade? Sim, porque ele é o oriciente. Porém, querido, são nas tempestades, nos ventos contrários, que a nossa fé é alicerçada. É na tempestade, nos ventos contrários, nos temporais, nas dificuldades, que aprendemos a confiar no Senhor. Jesus estava ali. Jesus não deixou ele sozinho, não. Jesus sabia o que ia acontecer. Jesus estava treinando os seus discípulos. Você está enfrentando uma tempestade? Você está enfrentando uma dificuldade? Ventos contrários? Então, Jesus está te treinando nesta tempestade. Porém, a tempestade não é para fazer você não chegar no destino, no lugar que Jesus falou que chegaria. Ao contrário, é para você chegar do outro lado, maravilhado, dizendo, uau, enfrentamos uma tempestade, mas nós chegamos ao nosso destino. O texto diz, no versículo 34, Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. E a notícia da chegada dele, dele espalhou-se por toda aquela região. E logo o povo trouxe os seus doentes para serem curados. Os doentes pediam-lhe que os deixassem tocar, mesmo que fossem na barra do seu manto. E todos que faziam isso, ficavam curados. Entendeu por que aquela tempestade? Porque do outro lado, Jesus estaria ali com os discípulos, realizando grandes milagres. E os discípulos estavam ali para aprender a realizar milagres também. Fique com essa palavra. Se você receber uma palavra de Deus, e um lugar para chegar, você vai chegar. Ainda que você enfrente tempestades e dificuldades. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Lembre-se, vida de vitória é vida na palavra. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém.